E aí Isso é pouco pra tu, cabezada. Ai, graças a Deus. Poli, não fala o nome dele em vão. Ai, ai. Por que esse tal de Ariosto quer tanta turmalina para aí? Aproveite do soco, não é mesmo? Ai! Alguém tem uma faca? Abre uma faca, gente. Eu mereço uma lição. Calma! Calma! Ele abusou da minha confiança. Ele me deixou na rua da matura. Como você tem que ir atrás? Entra, Claudina. Ele procura as economias dela aqui. Vem cá, safado. Que nota não vai pegar gente até aqui? O que a gente faz, mulher? Ai! Porre eco, mulher! O que faz? Feliz. Ela é uma danada. Cabo safado. Vai? Não vale nada. Não. Tem que comer cru com as próprias mãos. Riegua! Posso saber por que desse bufete? Para tu criar juízo. Ela me odeia, macho. E com razão. Achei de novo. Para tu aprender a nunca mais tirar proveito de mulher nenhuma. Marmente comigo. Gente! É, não, Gabino? Ai! Ei! Ai! 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 Me acabe! Me larga, sua selvagem! Eu que sou selvagem, Blondina! Olha, sua cobra peçonheta! Mãe, a senhora nunca me bateu! Tu nunca amou ele! Inclusive casou por interesse! O que que tu tá fazendo aqui, sua louca? Blondina! Tchau!